Gente, teve uma fonte aí que falou pra mim Disse que Graciele é que pediu o Zezé em casamento Por quê? Porque ela quer calar a boca de todo mundo Como se diz, esse povo, eles vivem de aparência Todo mundo sabe que esses ricos, eles vivem de aparência Quando ela foi ficar noiva, ela que comprou as alianças na feira E se noivou com ele E agora ela quer casar, ela que quer casar, viu gente? Ela deu em cima do Zezé até ele aceitar Casamento, gente, não quer dizer nada Casamento é pra você usar alianças, só que você tem compromisso com aquela pessoa Mas se quiser trair, trai Se quiser, pode fazer o que quiser Entendeu? Aí o casamento só vai ser bom pro chip dela crescer mais O chip dela vai crescer, mas não vai passar nem na porta mais Isso, gente, não quer dizer nada E agora que eu fiquei sabendo dessa história Ela pediu ele em casamento pra poder ver se o povo para de falar Pra mim não vai adiantar, porque tudo que a fonte me contar, eu vim aqui contar Casamento é pior do que solteiro Tá querendo se casar, porque não tá vendo outra opção Porque o povo tá falando a verdade, né? E outra As viluca amarga, gente Ela não pode dar o divórcio pro Zezé Por quê? Porque a fazenda, como todo mundo sabe Muita gente fala assim Ah, Zilu não tem direito na fazenda Mas tem sim Ela tem direito Ela arrumou até um advogado pra recorrer com ele Ele acabou ganhando Porque ele tem mais dinheiro pra pagar de advogado, né? A Zilu também não recorreu E ficou por isso mesmo, né? A Zilu entregou pro pai nosso lá em cima Beleza? Então, gente A Zilu Se a Zilu Der esse divórcio pra ele Aí que ela vai perder tudo Tudo Ela vai perder tudo Por que que ela apressou ele pra poder casar? Pro Zezé apressar a Zilu E a Zilu aqui no Brasil também Tá mexendo com ela Ela tá desorientada por causa da Zilu, gente Desorientada Ela não tá aguentando Ela, ó Ela não tá suportando mais A situação da Zilu tá aqui, né? E aí, gente O que que acontece? A Zilu Ela até hoje não deu o divórcio por causa disso Porque o Zezé Ele não deu a partilha toda pra ela, gente Toda a partilha que ela tem De ordem da fazenda lá Ela merecia mais Era pra ser mais Mas ele não quis dar mais Deu o tanto que ele queria, né? Aí o Zezé Zilu Que ele fez ela assinar um documento lá Com ela meia, né? Com depressão, né? As pressas Tudo a mandada da amante, gente Amante Tanto que amante faz estrago na vida de um casal Vocês não tem noção Portanto, a Zilu ia morrer Porque a Zilu Porque tem Deus, né? Mas então, gente A informação que eu fiquei sabendo Tô passando pra vocês aqui agora Eu até tinha visto falar nisso, gente Tá com dois dias que eu sei disso Tá? Dois dias Só que aí, gente Uma fonte falou pra mim Que tudo que passa Na vida daquele povo lá É a Espanha A vida deles A gente tem que falar A gente trabalha Assim, comunicação, né, gente? A gente O trabalho da gente é esse E essa família Camargo, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Se o Zezé acompanhar a cabeça Dessa amante E casar É igual eu falei pra vocês Casamento, gente É só mesmo pra você falar Que tem um compromisso com a pessoa Tá? Casamento não impede Você fazer nada Você pode fazer o que você quiser Você não viu a Vanessa? Você não viu tantos casal aí? Né? Tantos casal que Quando foi ver Já terminou Por causa da Que já tinha outra É o casal aí O Bonner Mais a Fátima Né? Foi tudo coisa assim Que primeiro fez o lado lá fora Pra depois falar pra pessoa Que já tinha outra pessoa Né? Então, o que que acontece? A Zilu Só vai dar o divórcio Se ela quiser Tá? Mas eu acho Que a Zilu Devia dar logo Esse divórcio Né? Pra eles casar Porque casamento Não adianta nada Como eu falei pra vocês Né? Então, poxa Zilu Eu daria logo Esse trem pra ela Que é ela Que quer casar com ele Gente Ele não Quer casar com ela Eu falo pra vocês Zezé Tá numa situação Que essa Que é engamante Ela tá apertando Ele de todos os lados Viu, gente? É só Deus agora Na causa Tchau